Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, faz em Tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero Te servir com mais fidelidade. Fiel no meu olhar, Senhor, fiel no meu agir. Fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir. Fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir. Fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu quiser, serei fiel a Ti.